Nove... Zé Luiz... Nove... Zé Luiz... E o... O que é isso? O que é isso? Estou bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos saudar o Papai do Céu por mais uma oportunidade de vida. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Pessoal, nós temos que primeiramente agradecer, né? Agradecer por estar vivo. Depois, pessoal, agradecer pela glória que Deus está fazendo aí na nossa vida. E depois, pessoal, disso tudo, aí a gente faz aí bons pedidos. Não é verdade? Porque primeiramente tem que agradecer. Agradecer por tudo que já temos. Beleza, pessoal? Fica aí a dica pra vocês aí, porque tem gente que só sabe pedir, né? Pedir, pedir, pedir. Temos que primeiro agradecer. Agradecer pelo... Até mesmo pelo pouco que a gente tem. Pra que assim, nós possamos aí ser abençoado pra que o Papai do Céu possa estar, né? Trazendo mais coisas na nossa vida. Bom, já quero aqui mandar meu forte abraço pra todos vocês. Muito obrigado por você estar fazendo parte dessa família Adriano do Sobrenatural. Está chegando agora no canal. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever. Também não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Pra que você não perca aí nenhum conteúdo que nós vamos estar trazendo aqui pra vocês. E principalmente aí, pessoal, por favor, eu peço aqui, encarecidamente, pra todos vocês aí que estão seguindo a gente aí, tá bom? Deixa o like. O like de vocês aí é muito importante pro crescimento, pro fortalecimento deste nosso trabalho, pessoal. Vamos lá. A Luciana Vick na frente vai se apresentar pra vocês e falar o nome das pessoas que estão pedindo oração. E nós vamos aqui fazer as nossas preces pra que o Papai do Céu possa estar enviando seus anjos pra fazer uma visita pra vocês, pra nós e pra essas pessoas que estão precisando de oração, pessoal. Como eu digo sempre, não se esqueça, chega na voadora e esmaga o like. Salve, família abençoada. Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Luciana. Em primeiro lugar, já quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui ajudando nossos irmãozinhos. Já quero agradecer a nossa mentora Sui, nossos anjos de guarda, nossos anjos de luz. Já mandar um grande abraço, um beijo no coração de cada um. agradecer aos membros e o pessoal que estão contribuindo aí pro canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Pessoal, pra quem quiser estar dando uma forcinha aí pro canal, a chave do Pix é esse número do celular que tá aí na telinha de vocês. E pra quem não pode estar contribuindo aí pro canal, não tem problema. É só deixando aquele like pra tá fortalecendo o canal aí, pra gente ir cada vez mais longe, crescendo aí no canal, já é uma grande ajuda. E eu vou estar falando o nome das pessoas que pediram oração. Vamos aproveitar esse momento e vamos estar fazendo uma corrente pra que Deus possa estar mandando seus anjos pra cada um de nós. Terezinha Weiss pede oração para o nosso Brasil e mora em Maringá, Paraná. Cristina Arthur pede oração para ela e para toda a sua família. Marlene Oliveira mora em Buerarema, Bahia e ela pede oração para seu filho Eli Ronaldo, que mora em Santa Catarina. Jobson Marques pede oração para ele e para a esposa Rosa. Catarina Barbosa pede oração para ela e para os netos. Maria das Dores pede oração para ela e para o pai Cícero e o irmão José. É isso aí, família abençoada. A gente vai estar fazendo as nossas preces, as nossas orações, pra que Deus possa estar enviando seus anjos da guarda, pra estar fazendo um milagre na vida dessas pessoas, um milagre na vida de vocês, um milagre na nossa vida também. Vamos dar início às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino, Tu dás a vida, a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isto hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afringem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal, não queres a doença em nossa vida, queres somente a saúde. opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual, e se for da Tua vontade, também uma cura física, que através destas nossas orações, o Senhor possa enviar seus anjos de luz, médicos espirituais, para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder, e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando, e já realizou em nossos corações, e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles, sabe as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade, e desde já nós Te agradecemos. Aleluia, assim seja. Amém. É isso aí, família abençoada. Já fizemos as nossas preces, as nossas orações. Espero que vocês tenham fortalecido aí também, feita a preces de vocês, para que Deus possa estar enviando os seus anjos da guarda para estar fazendo um milagre, a bênção, que cada um de nós precisamos. Agora vamos dar início à nossa investigação sobrenatural. Vamos ver qual o irmãozinho que está aqui, quantos eles estão aqui, e o porquê que eles ficaram presos neste local. É isso mesmo. Lembrando que bem rapidinho também, o pessoal aí está deixando para a gente nos comentar, até agradecemos, e pedimos também, se tiver mais gente aí, não, se estiver recebendo a glória aí, Papai do Céu está enviando seus anjos para fazer uma bíblia do pessoal aí, e tem bastante gente que está deixando nos comentários lá, que está recebendo uma vitória. Graças a Deus, graças ao bolo Jesus Cristo que está fazendo essa bênção na vida dessas pessoas. Tem uma senhora, eu não consigo lembrar, o nome dela, mas ela estava precisando de uma cirurgia, e ela deixou o nome dela há muito tempo, ela foi assim, já estava perdendo até as esperanças, e com a glória de Deus, com a bênção de Deus, parece que ela vai fazer a cirurgia da vista, dia 29, agora desse mês. Olha que bênção, pessoal. na verdade, tem bastante lá, tem empregos, o pessoal está anos e anos sem conseguir empregos, e graças a Deus estão conseguindo empregos, aposentadorias que não saem, né Luciana? É verdade, já teve uma senhora também que falou da aposentadoria, que já estava perdendo até essa esperança, e graças a Deus deu certo, olha que bênção. É só deixando bem claro, né, porque tem muitas pessoas que gostam de criticar a gente, já deixando bem claro que não é eu, não é o Adriano, não é a gente que está fazendo um milagre na vida dessas pessoas, que está fazendo um milagre na vida dessas pessoas é a corrente que todos nós fazemos, é o Senhor que está fazendo, é Jesus que faz isso, é os anjos da guarda que cada um de nós pedindo, imagina como que está fortalecendo essas orações para poder, está levando um milagre na vida de cada um, é por isso que eu sempre falo, na hora que eu vou falar o nome das pessoas, e na hora que a gente está orando aqui também, fazendo as nossas orações, a gente já falou, vamos estar fazendo uma corrente para estar fortalecendo, para que Deus possa estar enviando os seus anjos para cada um, então já deixando bem claro antes que uns ou outros vai lá e falarem, vocês tratam eles como são. É isso mesmo, e assim, até que chegue também as pessoas que pediram oração, de repente o nome delas ainda não foi citado, não foi falado, mas pode ter certeza, você orando aí, pedindo para o seu irmãozinho, você pode ter certeza que quando o seu nome for falado aqui, por nós, a sua glória com certeza já chegou, só por você estar fazendo as orações para o bem do seu irmãozinho. Bom, é isso aí pessoal, eu espero que vocês deixem também o nome de vocês, para uma hora a gente poder estar falando, você que está precisando de uma bênção, você que está precisando de uma oração, está certo? Espero um pouquinho de paciência, que uma hora a hora de vocês chega, como disse a nossa mentora Sui, que tudo tem a sua hora, ela falou para a gente isso aí, foi bem comovente, tudo tem a sua hora, então, exatamente, então, temos que esperar, não é verdade? Vamos lá? E tem outra coisa também, às vezes a pessoa pede oração esperando só a gente fazer aqui também, então pessoal, a hora que a gente, você pede oração, vou deixar meu nome aqui, uma oração para mim por tal motivo, ajuda nessas orações, não adianta a gente pedir aqui também as orações para que Deus possa estar enviando os seus anjos, se a pessoa mesmo que pediu a oração não faz as orações, né? Exatamente, é isso aí pessoal, fica a dica aí, eu espero que vocês cate isso, espero que vocês reflita, e vamos lá, vamos para a nossa investigação aqui, bom, nós vamos começar aqui com a nossa investigação sobrenatural aqui nesta casa, não temos relato dessa casa, a única coisa que a gente sabe aqui, pessoal, é que a família mudou desta casa aqui há bastante tempo, tá? E diz que essa família saiu meio corrida daqui, né? É o que a gente sabe aqui do local, mas não sabe dizer assim, o porquê, então hoje nós estamos aqui para tentar desvendar esse mistério, né, Marcelo? E falando nisso também, depois que essa família, essa luta aqui corrida, ninguém mais morou nesta casa. É, os pessoal só vieram aqui só para roubar, as janelas e as portas, pessoal, arrancaram tudo aqui, eles aproveitam, né, dessa situação, o povo deixa a casa aí abandonada, por manifestações de espíritos, né, e o povo sai meio correr, e o pessoal aproveita aí essa situação e faz aí esses vandalismos. Mas vamos lá, vamos entrar aqui com o nosso espiritbox, vamos ver aqui quem precisa no local e se está precisando de ajuda, né, Luciano? Vamos lá. É isso aí, pessoal, nós vamos lá iniciar aqui o nosso espiritbox, né, vamos se apresentar aqui para eles, já pedimos licença para estar aqui, eu sou o Adriano, eu estou aqui com a Luciana, nós somos aqui o mensageiro de Deus, socorristas espirituais, e hoje nós estamos aqui para tentar ajudar algum de vocês que está precisando aí de auxílio, tá certo? Então, a gente já se apresentamos aqui, a gente pede que vocês se aproximem da gente, vamos tentar fazer o melhor contato possível, eu espero que vocês se aproximem da gente aqui para a gente tentar entender o que foi vivido por vocês, tá bom? Fique à vontade na nossa presença. Olá, como é o seu nome? Não conseguiu entender? A gente não conseguiu entender o teu nome. Você quer repetir para a gente, por favor? Cleonice? É Cleonice? Isso mesmo. Cleonice, você faleceu nessa casa ou você veio de outro local? e você faleceu do que? E você faleceu do que? o relato que a gente tem deste local, que morou uma família aqui e essa família saiu corrido daqui dessa casa. E depois disso, e depois disso, ninguém mais morou nessa casa. Você conheceu essa família? Eu não. é eu que morava nesta casa. Deixa eu mudar o meu nome aqui. Então, o Cleonice, é você que morava então nesta casa? É. E é você que faz as manifestações aqui? É. É isso mesmo, certinho. e por que que você faz essas manifestações? Prisa. Prisa? É. Uma coisa aqui. Mas por que que você ficou presa neste local? Mas que eu não entendi ela falando de gênero. É. Só que o gênero já não fez alguma coisa? É isso, Cleonice? Isso é o gênero? É. 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 Ele fez alguma coisa pra você? Sim. E você consegue, você pode dizer pra nós o que que foi? O que que ele fez pra você? Não. 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 quantos vocês estão aqui? Três. Não entendi alguma coisa de alguma coisa de família? É uma família? Fala pra gente em quantidades e números. Quantos vocês estão aqui? Três. Três? É três, Cleonice? Três, Cleonice? Isso mesmo. E vocês é tudo em família? Vocês três? Sim. Sim. Então, é você e quem que é os outros dois? Sim. Dois filhos? Parece que é a palavra. é você e dois filhos? Sim. Sim. E esses dois filhos seriam dois filhos homens? Duas filhas mulheres? Seria um casal? Sim. É dois homens? É um homem? Dois homens, sim. E seus filhos, diga, pelo menos um deles, qual que é a idade deles? Nove. Nove. Zé Luiz. Nove. Zé Luiz. E o que é isso? Não sei, pode ser aqui. Pode ser papelão ali, para as venda. Está ventando aqui, pessoal. Do céu. É, tudo aberto aqui, pessoal. Quando eu te falo para vocês, ó, pegaram todas, ó, as janelas, da casa, acabaram com a casa. É até por isso, está ventando tanto aqui, ó, por isso que nós escolhermos o seu local aqui, que tem menos vento. É. O Cleonice, você disse que um é, Zé Luiz, né? É de nove anos. Nove anos. E o outro? Vinte? Isso sim. Vinte, eu vou dar aqui, vou dar aqui, pessoal. Porque, aonde tem menos vento aqui. Então, é um filho de nove e o outro de vinte. Está certo. É, a senhora pode dizer para nós o motivo de algum deles, a morte de algum deles? Sim, sim. Perdão. É. Muito difícil para entender, mas eu vou te fazer uma pergunta, se eu tiver errada, você pode me corrigir. Seu gelo, tem alguma coisa a ver com a morte de vocês três? Só. Só. Sim, do Zé, parece que para o Zé, é Zé Luiz, não é o nome do filho dela? De nove anos. Como é isso? Seu gelo matou seu filho de nove anos? É isso? É o senhor aqui também, né? Pode ser. É o seu filho dela de vinte anos. É. O seu filho de vinte anos, ele quer se comunicar com a gente? Sim. E o menino, e o de nove? Ele está aqui? Agora? Sim. Ele está aí? Teve uma hora que a gente estava conversando, parece que eu escutei uma vozinha assim, bem rápida, de uma criança. É, eu não consegui perceber. Ô, Clonice, você quer falar para a gente qual foi o motivo do seu gelo ter matado o seu filho de nove anos? Ah, 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 por causa não sei do que. E o seu filho de vinte anos, ele faleceu do que? Um. Um. É isso aí. Acidente de pera e acidente de carro. Então, o seu filho mais velho foi de acidente de carro. eu queria entender, eu queria entender o de nove anos. O de nove anos. O meu filho mais novo. Tá. Então, o seu filho mais novo foi motivo aí, foi seu gêmeo que tirou a vida dele. E você? Seu gêmeo tem alguma coisa a ver com o assunto? O que? Tem? Não. Eu tô achando que o gênero dela deve ter tirado a vida dela e do menino de nove anos. É isso, Cleonice? E se... Se aproxima aqui da gente pra gente poder entender a sua história. O seu gêmeo tem alguma coisa a ver com a tua morte ou não? Amém. E foi aqui nesta casa? E como que foi? Eu não mesmo. Claro. E o que que ele usou pra tirar a sua vida? não. Não. Entendi. Muito importante. Parece que ela falou que sufocou o menino. Isso. Então é isso, Cleonice? Ele sufocou seu filho de nove anos? Sim. E você? E você? Sim. 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 Com o que que ele tirou a sua vida? Com o que que ele tirou a sua vida? E por qual motivo? É isso. O que que ele queria? Por que que ele fez isso? Crida. Crida. Com o trigo. Com o trigo. Com o trigo. Com o trigo. Seu gêmeo foi preso por isso? Não. E hoje ele é vivo? Sim. Então ele fez tudo isso por briga. Sim. Com o trigo. É. Meu esposo. Briga com meu esposo. Então você era casada e seu gêmeo tinha uma rixa com seu esposo. Alô? Sim. Sim. E por que? Qual era o motivo dessa briga do seu gêmeo com seu esposo? Por que ele estava? Sim. Não deu para entender, né? Não. É meio complicado para entender e o vento é que o meu Deus. Sim. Você já conseguiu ver a nossa mentora aqui? Sim. Sim. E se a gente colocar água, vela e fazer orações para vocês vocês vão estar aceitando? Sim. Sim, parece. você não conseguiu sair desta casa porque você carrega essa marca do seu gêmeo? Não. Por favor. me ajuda a sair, né? Me ajuda a sair, né? Uma coisa assim. É, Cleonice? Traz o quê? O cara falou, né? Traz alguma coisa, né? Não. Não. É. Você que é o filho da Cleonice? Sim, Cleonice. Eu sou o filho da Cleonice. E como? E como que é seu nome? Sei lá, eu sou o nome. Você é o mais velho ou o mais novo? Eu sou o mais velho. Mais velho. A Cleonice só tinha vocês dois? Não. Eu não tinha filha. Eu não tinha filha, né? Então seria você de 20 anos, o José, como que é o nome do nome? O José Luiz. O José Luiz de nove e a sua irmã? Sim. E a sua filha, ela é viva? Sim. Ah, isso aí. Ele respondeu, ela é assim. Ô, Cleonice, me diz uma coisa, a sua filha ainda é casada com o seu gênio? Não. Não. Largaram. Então se largaram depois deste acontecido, né? O seu marido já é falecido? Não. É. E ele conseguiu estar fazendo uma passagem com o plano espiritual? É. Não é assim? vocês vão aceitar hoje que está saindo daqui? É. Eu quero, né? Parece que ele falou, né? Eu quero ir para outro lugar. Você quer repetir o seu nome para a gente? É. Como é o nome do José? Zé Roberto. Zé Roberto? Eu entendi Zé Lucas. Seu nome é Zé Roberto, então? José Luiz e José Roberto. Não. José Roberto. Então tá bom. Bom, amigos. Nós viemos aqui nesta casa porque nós ficamos sabendo que tinha aqui manifestações, né? Nesta casa. É por isso que ela ficou assim, né? Desativada. Vamos dizer assim, abandonada, né? É, hoje ela está abandonada porque já arrancaram tudo, né? Então, hoje nós estamos aqui para tentar auxiliar a todos vocês. Uma família, né? Que viveu nesta casa e aqui permaneceu, né? Depois que faleceram. Não conseguimos entender na hora aqui, né? Qual foi o motivo aí da morte de vocês. Tá certo? Mas assim, a gente faz de tudo para entender. Mas se fosse fácil, né? Todo mundo fazia, né? Amigos. Mas o propósito nosso aqui é encaminhar vocês, tá? Tirar vocês daqui. Levar vocês para luz. Tá certo? A gente tem um tempinho aqui que a gente deixa, né? Para nossos irmãozinhos que se desencarnaram, a gente está fazendo ali, né? Deixando perdão, pedindo, né? Deixando recado. Vocês querem? Tem algum de vocês que quer falar alguma coisa? Deixar recado? Pedir perdão? Não sei o que que ele falou. Perdão pra minha mãe, ele falou. Então, você quer pedir? Perdão pra minha mãe, porque não sei o que não é pra mim. Ela ia. Ela falou, filho, sai desse lugar. Vamos embora. Vai aqui? Vamos embora. Vamos. Pra glória. Ela falou, vamos embora. Sai desse lugar, vamos embora pra glória. Olha aí, pessoal, que comovente aí a mãe, né? A mãe pedindo pro filho pra ir embora desse lugar, cara. nossa. Glória a Deus. Eu falo pra você, eu tô arrepiado, cara. Vocês querem deixar recado pra alguém? Não, cara. Eu assim? Eu assim? Eu não vou. Eu não vou. Pode falar. Eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Menininho. Eu não sou. Menininho também. Eu não sou. Se quiser deixar recado, pedir perdão também, pode ficar à vontade. Meu filho. Não precisa ter medo, não. Ele tá falando? Ele tá falando? Dá pra ver que é diferente a voz, né? Bom, então tá bom. Nós vamos aqui vibrar por vocês, tá? Pra que hoje vocês consigam estar encontrando a glória. Ele tá saindo daqui, tá certo? A gente vai aqui fazer aqui as orações pra vocês. Nessa hora vai se abrir um portal, tá? aí eu peço que vocês pegam na mão dos nossos mentores de luz, nossos socorristas espirituais. pra que você consiga estar saindo daqui, tá bom? Esse aí é os nossos... Sim. Sim. Isso é os nossos desejos, tá? É os nossos votos. E a gente pede, tá? Do fundo do coração mesmo. Que vocês vão com Deus, tá, meus amigos? É isso aí, família abençoada. A gente vai estar fazendo as nossas orações. Faça as orações de vocês também. Deixa o amém nos comentários pra estar fortalecendo as nossas orações. Que com certeza nossos irmãos perdidos e a gente aqui vai estar agradecendo a vocês de coração. Ó, estimada mentora espiritual, fiel e amiga enviada do Senhor, muito obrigado por ter nos escolhido nesta sublime tarefa de influenciar esses nossos irmãos na caminhada em direção à luz. Nós podemos até não te ver, mas sentimos a sua presença na nossa vida que se manifesta através das nossas impuições. Sei que não mede esforços em nos ajudar. Teu trabalho é incessante e está sempre ao nosso lado, nos protegendo diariamente, sustentando-nos em pés nas provas desta vida. Nós pedimos a Deus, nosso Pai, amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presente. Nós viemos em paz. Não deixe que o ódio nem o rancor ou qualquer outro tipo de mágoa lhe traga tanto sofrimento. Deixe todo este apego que vem prendendo vocês neste local. Aí você receberá o apoio e a orientação dos Espíritos superiores, reencontrando desta forma, através da luz, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. Eu peço que vocês recebam essas nossas vibrações de corações abertos, porque queremos ver vocês todos felizes. Esses são os nossos desejos. e eu peço que vocês vão com Deus, meus amigos. E aí e eu peço que vocês passam É isso aí, família abençoada. Acabamos de fazer as nossas preces. Espero que vocês tenham fortalecido aí também. Agora vamos entrar em contato com a nossa mentora Sui e vamos ver quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar. Mentora, por favor, a senhora pode vir nos auxiliar e nos responder quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje? Um, três, foram embora os três. Os três? Passaram que ia falar o baixinho, né? Senhor, amém, gratidão. Três espíritos resgatados. O rapaz de 20 anos, né? José Roberto, José Luiz de 9 e a Cleonice, que é mãe dos dois. Olha aí, pessoal, que beleza, que bacana, hein? Gratidão. Então, mais uma vitória aí, né? Amém. Conquistada. Três espíritos, três espíritos resgatados. Glória a Deus, né? Gratidão. Glória a Deus mesmo. Mentora, já quero agradecer a senhora de coração, por a senhora sempre estar nos acompanhando, nos auxiliando e principalmente ajudando nossos irmãozinhos. Já quero agradecer o nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não fosse ele, isso daqui jamais estaria acontecendo. Já quero agradecer o carinho de vocês, a corrente que vocês fazem para estar fortalecendo as nossas orações. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo. O Adriano vai estar se despedindo aí de vocês. É isso aí, povo de Deus. Eu já deixo aqui também a minha gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo, por mais dessa oportunidade. A minha gratidão à nossa mentora Sui, a minha gratidão aqui aos nossos mentores e socorrentes de luz. Por eles estar presentes aqui nessa nossa investigação de hoje. Eu deixo aqui a minha gratidão a todos vocês aí, por estar fazendo parte desta família e por, de alguma forma, colocar a gente dentro da casa de vocês. Gratidão de coração e eu espero vocês num próximo vídeo, se assim o nosso Papai do Céu permitir, pessoal. Eu tenho certeza que ele vai permitir. Gratidão e até lá! Gratidão e até lá! Gratidão e até lá! Gratidão e até lá!